Olá pessoal, Raquel Educação Coenina. Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre reatividade na guia. Há muito tempo atrás eu escrevi no meu site um artigo falando sobre reatividade a cães, reatividade a pessoas, mas em resumo eu acho que esse é um tema muito importante da gente discutir, muita gente me pergunta como corrigir esse problema do cão reativo na guia, o que é um cão reativo na guia, tá? Vamos entender a palavra reatividade, por que ela é usada ao invés de outras palavras, como por exemplo agressividade. Reatividade nada mais é do que a reação que o seu cachorro tem diante de uma situação específica, seja um estímulo, seja a aproximação de alguma coisa, seja estar num ambiente diferente. Pra muitos cães, reatividade acaba sendo um mecanismo de defesa, a forma que eles têm de mostrar o que eles querem, seja a distância, a aproximação, enfim, seja o que for que eles estejam sentindo em relação àquela situação específica. Por que que muitos cães têm problema de reatividade na guia? Eu acho que se a gente for avaliar o histórico, principalmente dos cachorros que eu já atendi com esse tipo de problema, você tem uma ligação muito grande aí, primeiro, relacionamento, tá? Como que o ser humano dessa história apresenta o contexto de andar na guia com o seu cachorro? Há bastante tempo também eu falo, e já escrevi sobre isso, a questão da caminhada estruturada. As regras que devem estar inseridas no contexto de caminhar com o seu cachorro. Muita gente não entende muito por que que eu gosto de criar tantas regras pro passeio, por que que eu não quero que o cachorro se distraia com tantas coisas, por que que eu não gosto e evito os encontros de cães na guia. Esse é um dos grandes motivos, tá? A reatividade nada mais é do que a consequência de uma má apresentação ao relacionamento do cão com a guia e o que que acontece quando ele tá na guia em ambientes sociais. Muitos cães já saem de casa num alerta muito grande. Claro que isso, quando eu falei de relacionamento no início aqui, como que você apresenta essa ideia do cachorro andar na guia com você? Qual o equipamento que você usa? Isso também faz toda a diferença, tá? Mas a verdade é o seguinte, a melhor ferramenta é você e como você instrui o cachorro nesse momento. Então, por que que muitos cães se tornam reativos? O grande e péssimo hábito que muita gente tem é sair na rua com o cachorro e permitir que todas as pessoas e todos os cachorros se aproximem do seu cachorro, tá? Muita gente não gosta da ideia de ter que criar espaço e de repente atravessar a rua quando um cachorro tá vindo na sua direção ou não necessariamente ser tão simpático com uma pessoa que quer vir falar com o seu cachorro, tá? Eu já falei sobre isso várias vezes, mas nesse vídeo eu quero deixar claro coisas importantes que podem, lá na frente, desencadear um problema de reatividade com o seu cachorro. Principalmente quando a gente fala de cães com outros cães, tá? No início, na fase de apresentação dessa atividade pro seu cachorro, é muito importante que o seu cachorro crie uma relação de confiança com você. Ao contrário do que muita gente pensa, encontro de dois cães na guia não é uma coisa legal, tá? Mesmo que o seu cachorro seja extremamente sociável, isso só vai fazer com que ele se distraia, tire o foco de você e comece a relacionar a caminhada ou passeio com o momento de recriação, quando na verdade não é nada disso. Além de, se o seu cachorro é esse cachorro sociável e gosta de outros cachorros, você não sabe quem são os outros cachorros que estão vindo na sua direção. Você não conhece os outros cachorros e permitir que o seu espaço, o seu espaço íntimo e o espaço íntimo do seu cachorro seja invadido por um cão estranho, é um grande risco. Você não sabe o que vai acontecer naquele encontro. Então, lembra de uma coisa. Quando você quer estabelecer uma relação de confiança, é importante que o seu cachorro possa contar com você. Muitos cães têm encontros ruins, principalmente na primeira etapa de apresentação dessa atividade, e eles acabam indo para esse tipo de reatividade. A reatividade acaba sendo para eles uma via de resposta para uma situação que você, na visão dele, não sabe resolver. Então, vamos lá. Por que o cachorro acaba fazendo isso? Não necessariamente ele quer morder ou atacar o outro cachorro, mas na maioria das vezes ele quer afastar esse outro cachorro da presença dele. Ele quer afastar essa outra pessoa, ou uma criança, ou seja o que for. Quando eu falo de interações não supervisionadas, quando você deixa, por exemplo, crianças serem invasivas demais com o seu cachorro, outros cachorros, outras pessoas, seja quem for, você está desrespeitando o limite do seu cachorro. O seu cachorro não é um elemento de vitrine, um brinquedo, nada que as pessoas vão se distrair, se entreter na rua. O seu papel é zelar pelo espaço dele. Então, se você começa a condicionar o seu cachorro com a caminhada estruturada, que é ao mesmo tempo que você advoga por ele, e você não permite que as pessoas invadam outros cães, invadam o espaço dele, também é seu papel garantir que ele não vai ter essa atitude com outros cães, tá? Então, a caminhada estruturada é para você e o seu cachorro. Ao contrário do que muita gente pensa, caminhar não é só uma atividade física, tá? Caminhar é um trabalho mental também. O cachorro tem que se concentrar e andar com você, prestar atenção na sua linguagem corporal. Essa semana eu postei dois vídeos bem legais na prática de instruções na guia, e conversa na guia, e apresentação de prompt callers. São coisas importantes para vocês entenderem como começar a conduzir a caminhada com o cachorro na rua. E se você faz um bom trabalho de base, você evita que a reatividade um dia possa acontecer, tá? Quando você tem cachorros que já chegaram nesse estado, já são cachorros que explodem, a primeira coisa que você tem que considerar é seu cachorro perdeu a confiança em você. Ele não acredita que você é capaz de gerenciar essa atividade lá na rua, logo ele tem que tomar a frente e decidir o que vai ser feito com todos aqueles estímulos que tem ao redor dele. Isso vale para pessoas, crianças, outros cães, cachorros atrás de portão, seja o que for. Então, a partir desse momento, é hora de reestruturar a sua relação com o seu cachorro. A primeira coisa que eu gosto de fazer é fazer uma análise de que tipo de ferramenta você está usando. Comunicação é extremamente importante na guia. Eu sei que muita gente tem resistência em relação a ferramentas diferentes, mas para mim, por exemplo, a Promcolor é uma excelente ferramenta de passeio e é uma das ferramentas que eu começo já no início e já troco para ela, porque eu acho que é a ferramenta mais fácil, mais suave de se comunicar com o cachorro, principalmente quando você tem que redesenhar esse hábito de cachorro na guia, tá? E, logicamente, a segunda coisa é a cola eletrônica, que eu gosto demais. E se você puder usar o combo, melhor ainda. As duas coisas juntas, tá? É importante você começar a dar sinais para o seu cachorro e ler os sinais dele, tá? Essa comunicação é importante. O que é que vai ser? Primeira coisa, manter o seu cachorro calmo antes de sair de casa. Isso é número um, tá? Cães reativos já tendem a ficar mais agitados antes de sair. Só o fato de ver a coleira na frente dele. Então, um bom exercício é exercite, colocar e tirar a guia do seu cachorro dentro de casa, não necessariamente quando você vai sair, mas em uma série de circunstâncias diferentes. Outra coisa importante, assim que você sair, comece desde o primeiro passo, desde o momento que você põe a guia no seu cachorro, estabeleça como essa atividade vai acontecer. Não tem pular em cima de você, não tem sair correndo pela porta, tem que esperar. Eu gosto do famoso jogo de xadrez, que é espere. A caminhada começa a partir do momento que você põe a guia no seu cachorro. Se ele está agitado, fique com ele parada até ele relaxar. Nem que você tenha que ficar 40 minutos na porta do seu apartamento antes de sair para que o seu cachorro entenda essa mensagem antes de você ir para o mundo lá fora, tá? Outra coisa importante, chegou lá fora, não tem distrações, não tem, ah, quero descobrir o mundo, ah, quero olhar o que está acontecendo ali. Não, você vem comigo. Vejam o vídeo que eu postei essa semana, conversa na guia, condução e conversa na guia. Mostra muito como você pode começar esse processo no ambiente neutro, com linguagem corporal e introdução de impressão na guia. Isso faz toda a diferença para o cachorro quando você estiver aqui lá fora, tá? Se você faz uma boa preparação e você condiciona o seu cachorro nessas circunstâncias, uma vez que você está na rua, o que vai ser importante? Advogar pelo seu cachorro. Não espere o seu cachorro explodir. Se você estiver andando numa rota e tem cachorro vindo na sua direção, atravesse a rua. De novo, não tem demérito nenhum em você sair de uma situação como essa enquanto o seu cachorro ainda não está pronto para estar mais perto de outros cães, tá? E mesmo lá na frente, faça uma boa análise de quem são esses cachorros que você vai, de fato, dividir a calçada com calçadas. Principalmente aqui em São Paulo, são estreitas, cabe pouca gente, não dê um passo maior do que a perna. Eu prefiro que você crie um certo espaço no início e melhore primeiro a sua relação com o seu cachorro, esse foco dele em você, do que você, de cara, querer ir para esse combate e enfrentar o mundo lá fora com o seu cachorro. Com uma boa ferramenta, uma boa fundação, uma boa comunicação de prevenção, muito provavelmente, você não vai ter que ter correções altas com o seu cachorro. Você simplesmente vai conseguir ler os sinais dele e ver quando ele está desconfortável o suficiente com uma situação de aproximação. Seja com pessoas, crianças, outros cães, adultos e etc. Então, o resumo é o seguinte, uma boa preparação vai com certeza evitar que o seu cachorro chegue no momento de explosão. Previna, instrua antes do pior momento chegar e pratique todo dia. Boas práticas com certeza vão fazer com que o seu cachorro supere a reatividade de uma maneira mais saudável, mais justa e mais clara. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem dúvida em relação a esse tema, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Um beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.